A gente está falando sobre escola de fanáticos, né? E eles têm começado a documentar coisas, compartilhar conhecimento, focar em vídeo. Só que parece que eu pensei nisso antes, foi pronto, mas não foi. Só que não existe escola sem professor. Professor não é um vídeo. Sim, ontem eu estava no onboarding, tinha um Arthur, que foi aluno do Cortar. Há uns 3, 4 meses eu estava botando uma pilha no Cortar para voltar a dar aula. Ele, como qualquer pessoa, tem que ver, não consigo conciliar. Ele tem a família também. Eu acho que eu fiquei enchendo o saco dele um tempo nisso ali, para eu cortar. Mas porque eu acho que cortar, trabalhar 5 horas da mesma semana para dar aula para ele, para a companhia, é positivo. E eu lembrei do Alan. O Alan foi o aluno do Cortar. E ele falou que foi o melhor professor que ele teve e tal. Então, se o Cortar estivesse dando aula ainda, cara, o Cortar é um dos caras mais demandados para ensinar as coisas. Qual o ROI disso? Qual o preço disso? Tipo, não dá para juntar essa iniciativa de ensinar com a iniciativa do dia a dia de trabalho? Eu falo até por mil, quanto é a pena com esse cara, né? Porque dar aula é difícil, tem prática. Eu queria que vocês falassem sobre como é que é a relação de, tipo, alguém com um aluno, com um professor. Hoje vocês são praticamente pares. O Cortar é Red, o Alan é Paul Red. Caramba, nesse tempo todo que você deu aula, cara, a quantidade de aluno brilhante, dedicado que você teve, que daria para o time desse cara aqui. Falar sobre o assunto. Verdade, muito. Até interessante que o Alan foi da primeira turma. Foi da primeira turma. Era uma pessoa careca, com uns piscos gigantes e tudo. O Alan era careca? Quase, cabrão raspado. Caraca. Outra pessoa. Não vi a foto, não? Sim, foi. E aí você vê, ao longo do curso, eu fico feliz, assim, com esse feedback, como conseguir impactar na vida dele, levar informação, ter essa, na época, essa fagulha para o mobile, depois o produto e tudo. Depois disso, você vê como... Eu sempre imagino, 10% sou eu, 90% é ele. E tudo, ver todo esse conhecimento, essa esponja que foi na época, até depois, quando também dava aula em Porto Alegre, eu coloquei para dar aula, tanto em Porto Alegre como no Finete também, por toda essa esponja, saber se comunicar, você vê isso, assim, quer dizer, você só deu o primeiro empurrão e o resto, como a pessoa dia a dia vai evoluindo e tudo, chegar onde chegou é fantástico, é gratificante. Ah, igual, você teve o Varanda esses dias, o Arthur hoje, como é muito bom, você vê como você está mudando a vida das pessoas. O Alan já, a gente, nós dois, já tomamos a guerra de produto, já o Varanda e o Arthur continuaram com o mobile, é fantástico até, esses dias conversando com o Romário, com o Lara, como o workshop que a gente fez de produto há pouco tempo atrás, alguns até falam que, caramba, é um material que eles poderiam vender, assim, se eles fizessem. Então, mas, com carinho mesmo, como é que a gente ensina, realmente, acho que, eu não sei como é um dom, porque, assim, eu sempre me acho muito introvertido, mas acho que é uma preocupação, igual como produto, a gente tem muita empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, como é que a gente também tem empatia, como professor de passar um conteúdo que a pessoa vai aprender, como que ela vai entender, vai receber, o emissor e o receptor, como é que ele vai receber, que a preocupação de entendimento é do emissor, não do receptor. Então, como é que a gente para, se preocupa, vê com carinho, para o máximo, para ele entender. É muito no sentido. Sobre, tipo, como que, às vezes, se a mensagem não for passada, é mais culpa da, de como foi formulada a mensagem do que, do, da pessoa que não entendeu, né? A gente tende a pensar que, tipo, ah, a pessoa é burro, entendeu? É porque é burro e tal. E, muitas vezes, você passar aquela mensagem de várias maneiras, pode conectar com vários perfis diferentes. Por algum motivo, por algum motivo, eu fiz uma conexão do que vocês estavam falando, né? Um livro que você me deu, o Output Management, do Andrew Grove. Tem dois conceitos fodas que eu acho desse livro, que é TRM, que a gente fala muito, e sobre treinamento, que é o ponto que a gente está tocando. E, sobre TRM, é um ponto muito foda em relação ao Cortá, porque o Cortá, ele não é aquele professor chato, ele não é aquele professor que, se o aluno não tiver um perfil de, mais autônomo, autônomo, de querer buscar aquele conhecimento, ele vai ficar cobrando, vai ficar enchendo, sabe? Porque você não é muito de microgerenciar, né? Não. Eu odeio microgerenciar. Liderança pelo controle. Exato. E, tipo assim, a liberdade que o Cortá dá, precisa que o aluno tenha essa vontade de querer aprender e a vontade de querer experimentar e tal. Inclusive, hoje, né? Hoje, a liderança do Cortá, lá em produto, é muito natural isso, a execução de TRM, né? Porque, para quem não sabe a teoria, né? É que, quanto mais maturidade a pessoa tem em uma tarefa, mais distante você pode estar como gestor, menos microgerenciamento. E, quanto menos maturidade, quanto menos experiência aquela pessoa tem com aquela tarefa, mais ajuda ela a precisar, um pouco mais de proximidade, um pouco mais de microgerenciamento, talvez. E, o que eu vejo no perfil de Cortá é que, eu não sei se você faz isso conscientemente, mas o que eu vejo é que, tipo assim, você dá a liberdade na medida certa e acompanha na medida certa dependendo da maturidade da pessoa. E, eu vejo isso claramente, assim. Hoje, eu vejo isso, via isso quando eu era o seu aluno e vejo hoje, como no time de produto, como a liberdade que você dá, por exemplo, para a gente sugerir coisas novas, às vezes até coisas que suplantam coisas que você mesmo iniciou, mas que pode ser um caminho melhor e tal, só para a gente seguir um caminho melhor. Então, esse feeling de saber quando dá liberdade e quando ensinar mais de perto, é algo que é, por exemplo, eu já li nesse livro várias vezes, mas eu não tenho esse feeling que você tem de fazer isso inconscientemente, de maneira, sabe, implícita. E, eu vejo que você faz isso muito bem. E, o outro ponto, para conectar, é o papel de quem tem que ensinar, né? Porque a gente tem, eu já trabalhei em algumas empresas e é muito comum as empresas terceirizarem treinamento, né? É, a gente pegar, enlatar, vamos pegar uma atividade aqui, enlata um conhecimento e treina meu time. É, e nesse mesmo livro do Andrew Grover, ele fala que o papel de treinamento é inerente ao gestor, né? E só o gestor. Porque ele é o cara que sabe, não só o conhecimento, mas como aplicar aquele conhecimento. Ele fala até que, normalmente, quando a gente terceiriza um treinamento, a gente não contrataria aquela pessoa por causa do treinamento. É, e isso é outra coisa que eu vejo muito bem, assim, também no teu perfil, que é, você mostra como é aplicado, né? É, e até pelo método e pelo objeto de que é tudo que está sendo ensinado, né? É uma, por exemplo, mobile é uma tarefa bem aplicável, né? Então, não é como, sei lá, história ou matemática, mas... É, e são duas coisas importantíssimas, assim, que eu vejo que se você tem como um gestor, como um líder, e seja de maneira consciente ou inconsciente, nata ou inata, é extremamente importante para escalar qualquer time, né? Porque a gente precisa de um cara que dê liberdade, que consiga saber com quem dá mais liberdade, com quem acompanha mais de pé. E você tem a capacidade, né? E o feeling de... A capacidade e o conhecimento para... Teórico e saber como aplicar, ensinar como aplicar aquele conhecimento. Não terceirizar para outro, enfim, especialistas em conhecimento para aprender como aplicar aquele conhecimento na sua empresa. Não, você sabe. O fato de você ser um gestor, muito provavelmente, não sempre, mas muito provavelmente, significa que você já foi um bom executor. E esse histórico faz com que você saiba ensinar, seja a melhor pessoa para ensinar para quem está começando agora, como aplicar aquele conhecimento que te trouxe até aqui, né? E eu vejo isso, tipo, claro, assim.